aí pessoal aí ó para vender aí ó é o macho tem quantos meses dois anos tem documento é que raça quarto de milha aí pessoal quarto de milha para ele mais para cá por causa do sol aí ó aí tá pedindo quanto quando ligar é que combina o preço fala o teu número aí gira ele aí quando ligar é que combina o preço pessoal vai deixar o número aí para vocês verem aí ó o bicho bom 95 60 24 24 54 54 pernambuco né é é um Alfredo aí ó chão bonito e ele só falou o preço pessoal só se ligando aí para negociar com ele aí e aí o caralho bonito o pai dele tem documento aí é quarto de milha coisa bonita aí ó na na feira de João Alfredo aí é quarto de milha é quarto de milha com a égua meio sangue o pai dele tem documento tem dois anos ele dois anos vou girar aqui pra cá do sol o caralho bonito um fogão bonito e aí e aí O que é isso?